Fala pessoal, bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia trazendo para vocês novas informações diretamente de Brasília. Vamos aqui com comentários do canal Revista Oeste, já deixando os créditos ao canal do Revista Oeste que está sempre nos informando, sempre trazendo a notícia em primeira mão no momento em que ela acontece. Pessoal, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente. Aqui dentro da plataforma, o YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas, então é muito importante o seu like, a sua inscrição, o seu comentário. É muito rápido, mas é muito importante, pessoal. E não se esqueçam também de comentar aí de qual cidade vocês estão nos assistindo, que é para a gente saber de onde está vindo a nossa audiência. Agora, sem mais enrolação, bora para o conteúdo. No site de Oeste, na coluna No Ponto, você confere a história do marceneiro Moisés dos Anjos, de 61 anos, preso por suposto envolvimento no tumulto do dia 8 de janeiro de 2023. A reportagem mostra que o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, determinou o cumprimento da pena de Moisés, mesmo depois do pedido de vista de André Mendonça, que solicitou mais tempo para analisar um recurso contra a condenação de 16 anos e 6 meses de prisão do marceneiro. Atualmente, Moisés está endividado graças ao acúmulo de contas durante os oito meses em que esteve preso na Papuda. Ao obter a liberdade provisória, em agosto do ano passado, o marceneiro voltou a trabalhar e iniciou a construção de uma casa no mesmo terreno onde mantém uma oficina mecânica. No entanto, a construção não deverá seguir adiante. Isso porque a mulher de Moisés está desempregada e passa por tratamento médico. Além disso, os bens e as contas bancárias do marceneiro, com pouco menos de 30 mil reais, foram bloqueados por ordem do ministro Alexandre de Moraes. Para mais detalhes sobre o caso, é só acessar o site revistooeste.com. Ana, eu quero te ouvir, trazer esse registro do caso desse marceneiro. É triste, a gente tem acompanhado vários do 8 de janeiro. E bloqueio de bens, ele tem uma moto, um carro, a mulher não consegue usar, conta bancária, menos de 30 mil reais, seguem bloqueados por ordem do ministro Alexandre de Moraes. Então, além da restrição da liberdade, você também tem asfixia financeira no caso do marceneiro que foi preso pelo 8 de janeiro. Olha, Paula, é difícil até comentar uma notícia dessa, né? Porque o que nós temos visto é que o Alexandre de Moraes, o ministro, ele tem um certo sadismo estranho, né? E o Augusto sempre menciona aqui que essa história vai ser contada, essa história toda será colocada nos eixos algum dia, mas e o que fica para trás, né? O tempo que essas pessoas perderam de vida, de convivência com a família, com os filhos, com as esposas, com os pais, né? As atividades escolares dos filhos, dos netos, isso não tem mais volta. Por mais que ali na frente haja uma supercompensação financeira para tentar amenizar todo esse sofrimento, essa tortura, porque não tem outro nome, isso é tortura. Asfixia financeira, asfixia física ali, né? E quem sai, sai com meia liberdade, porque sai com tornozeleira eletrônica. Agora, você não ameniza tudo isso, não tem mais como amenizar. Não há cifras no mundo para amenizar o que essas pessoas estão passando. E o pior, Paula, é que se alguém, porque nós já vimos isso acontecer, se alguém se prontifica para ajudar essa família, o ministro Alexandre de Moraes vai atrás. E também sufoca financeiramente aquelas pessoas que tentam ajudar de alguma forma os presos políticos do 8 de janeiro. De novo, porque a gente tem que fazer esse disclaimer, não estamos falando dos baderneiros e dos vândalos que devem sim responder a letra fria da lei. Mas nós vimos isso porque o ex-deputado Daniel Silveira, por exemplo, as suas liberdades constitucionais e seus direitos constitucionais foram sufocados, ainda estão sendo sufocados, né? Suas contas bancárias bloqueadas, mas as contas bancárias da mulher, que não tem nada a ver com o processo, também estão bloqueadas. Da família, da mãe, da sogra, enfim. É um absurdo tudo isso. Mas, Paula, agora vem a pergunta que não quer calar diante disso. O ministro Alexandre de Moraes ignorou um pedido de vistas do ministro André Mendonça. Pois bem, o ministro André Mendonça não vai se manifestar? Os outros ministros não vão se manifestar com esse desrespeito judicial, ritual, processual? Se o ministro pede vistas, parou tudo. Pediu vista, parou. Cessa até que o debate volte. E o ministro Alexandre de Moraes simplesmente dá de ombros? Não vou respeitar um outro ministro? Não vou respeitar o processo, o rito que acontece na Corte Suprema do país? Dá de ombros para a jurisprudência e para os trâmites legais ali daquele tribunal? Os outros ministros continuarão calados? Então, quer dizer que está liberado qualquer um deles simplesmente ignorar esses ritos e esses trâmites processuais e atropelar a nossa Constituição ao seu bel prazer? Porque se um fez, os outros podem fazer. Nenhum ministro vai se manifestar em relação a isso? Até quando, Paula, os outros ministros vão proteger esses desmandos e inconstitucionalidades do Alexandre de Moraes? Os outros ministros, seja o ministro André Mendonça, que foi desrespeitado, sejam os outros ministros, eles precisam proteger a nossa instituição Supremo Tribunal Federal, que é importantíssima para a nossa República. Não vamos aguentar mais tanta inconstitucionalidade por parte de um ministro só. Dessa maneira, a conta chegará em todas as esferas psicológicas para os presos, financeiras também, mas também contas além das nossas fronteiras. O que o mundo está pensando agora do Brasil, olhando, acabamos de falar do Congresso americano? O que o mundo vai falar? Peraí, ali eu não piso, porque aquilo ali é um hospício jurídico. Os outros ministros precisam tomar essa rédea, Paula. Pois é, Caute, a gente trouxe aqui detalhes da história de vida do Moisés dos Anjos, 61 anos, foi condenado a 16 anos e 6 meses de prisão. E o fato que chama a atenção, que a Ana justamente comentava, é que essa ordem de prisão do ministro Alexandre de Moraes ocorreu durante a análise de um recurso. O ministro André Mendonça pediu vista, ou seja, mais tempo para analisar esse recurso que ainda está em trâmite. Existe, então, todo ali um processo, um procedimento que precisa ser obedecido. E no meio do caminho, o ministro Alexandre de Moraes ordena a prisão do Moisés dos Anjos. Paula, além de tudo aquilo que a Ana, muito corretamente, muito bem já falou, o que dá ainda mais raiva é que poucos anos atrás, o mesmo STF, pela mesma razão, tinha liberado um cara chamado André do Rap, que é ainda um dos mais perigosos narcotraficantes do Brasil, um dos líderes do PCC, e foi solto exatamente pela mesma razão, pela qual não foi permitida a manutenção da liberdade do Moisés. Ou seja, o processo não tinha transitado em julgado. O André do Rap tinha sido condenado em primeira e em segunda instância, ou seja, ele teve devido ao processo legal, enquanto esse marceneiro não teve o devido processo legal, porque ele foi condenado pelo STF como tribunal de exceção, em uma só instância, e não em três, como prevê a Constituição. Pois bem, o André do Rap foi solto para o início do ministro Marco Aurélio, porque o processo não tinha transitado ainda em julgado, e ainda havia recurso, como no caso do Moisés. Só que o Moisés foi preso, mesmo ainda também, está transitando em julgado, ainda não tenha transitado ainda em julgado o seu processo. O André do Rap está ainda hoje solto. E, pior de tudo, que o André do Rap, ele teve a coragem de pedir a devolução de todos os bens que tinham sido sequestrados, inclusive de um helicóptero que estava sendo utilizado aqui em São Paulo, para transportar órgãos. Então, a polícia teve que devolver o helicóptero para um traficante que estava foragido. E esse é o STF, que não teve nenhum tipo de piedade, não digo nem piedade, assim, de minimamente respeito pela Constituição e pela lei, pela liturgia jurídica, em mandar prender um marceneiro por ter participado do dia 8 de janeiro. De novo, os baderneiros devem ser punidos, mas todos com o devido processo legal e não desse jeito. E também, eu concordo com a Ana, cadê os outros ministros? Cadê os outros ministros? Cadê o próprio André Mendoza? Ele pediu vista para analisar o processo. Ele que deveria revogar essa ordem que o traficante foi liberado, o Luiz Fux revogou a ordem de soltura do ministro Marco Aurélio. Então, há sim a possibilidade de ministros revogarem decisões uns dos outros. Depois teve uma briga interna entre eles, mas o pedido do ministro Luiz Fux de prender novamente o traficante, ainda hoje, está válido. Por que o ministro Mendonça, então, simplesmente não diz Vem cá, ô colega, eu estou ainda com vistas na mão. Eu tenho o direito de analisar esses documentos com esta pessoa ainda em liberdade. Ela não precisa ser presa. Então, por que os outros ministros aceitam passivamente evidentes abusos do direito cometidos por um deles, de 11, que é o Alexandre de Moraes? É isso aí, pessoal. Chega a ser estranho, né? Essa baixação de cabeça dos outros ministros aceitando tudo que o outro ali faz, né? Chega a ser estranho. Parece que até eles sabem de alguma coisa e temem ali uma represália, temem alguma coisa. Porque não tem lógica, cara. Todo mundo ali manda igual, todo mundo ali tem o mesmo cargo, a não ser o Barroso, logicamente, que é o presidente do STF. E os outros ministros ali são todos iguais. Dentro do STF, o ministro citado na reportagem ali, ele é presidente do TSE, um órgão diferente do Supremo. Então, assim, não bate esse silêncio dos outros ministros, né? Eles não falam nada, eles não comentam nada. Passa por cima tanto de decisões de companheiros do próprio Supremo quanto de presidente do Senado, presidente da Câmara, e não acontece nada, né, cara? Eles ficam apenas observando, deixando acontecer, como se quem mandasse mais ali fosse o Xandão ali, ao invés do Barroso, que é o próprio presidente. Então, assim, é muito estranho. A gente tinha que ficar por dentro de mais coisas que acontecem ali, né? Porque a população precisa saber quem paga o salário deles, somos nós. Agora, mais um foi condenado aí, sua vida totalmente destruturada, desfigurada, 16 anos de prisão, né? A esposa ali com dificuldades, conta bloqueada, que realmente acabou com a vida da pessoa. A pessoa não tem mais o que fazer, a pessoa não tem para onde ir. É isso que eles estão fazendo. Enquanto isso, né, como citou ali o jornalista liberando traficante, né? É o Brasil de hoje. É o Brasil que o certo é errado e o errado é certo. Eles fazem as coisas assim na cara mesmo, eles não estão nem aí. Cara, por exemplo, faz uma coisa que chega a ser angustiante de se ver que é tão errado, mas eles não estão nem aí, cara. Por exemplo, soltar um traficante e prender um trabalhador, um marceneiro, né? Se eu não me engano, falou ali na reportagem. Isso é ridículo, cara. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário. Isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante, entrega para mais pessoas. E também não se esqueçam de comentar aí de qual cidade vocês estão nos assistindo, que é para a gente saber de onde está vindo a nossa audiência. Desde já agradeço. Valeu.